Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo 2 da adubação de maracujá e hoje a gente vai estar falando sobre adubação de manutenção porque é aquela que você faz todos os anos e aí é bastante importante que você seja criterioso para manter os níveis de produtividades altos que você não seja prejudicado por uma deficiência nutricional no maracujá. Então para o nitrogênio existem 4 classes de produtividades esperadas menos de 20 toneladas por hectare, de 20 a 30, de 31 a 40 e acima de 40 toneladas por hectare. A partir da produtividade esperada também tem uma dose recomendada de ureia que eu já coloquei de ureia de quilos por hectare ano. Então vamos supor aqui que você tem uma produtividade esperada de 31 a 40 toneladas, vai ser recomendado 222 quilos de ureia por hectare ano. Como que você deve fazer isso? Tem que dividir de pelo menos de 6 a 8 aplicações ao ano de outubro a maio. Então é bastante importante isso. Tem que parcelar a adubação em doses iguais em pelo menos 6 aplicações para o nitrogênio. Como que você deve distribuir a pelo menos 1 metro de largura e 2 de comprimento lembrando sempre que você deve distanciar essa adubação nitrogenada 30 centímetros do caule da planta para não ter nenhum problema aí com salinidade, com a questão do adubo encostar no caule da planta, tá ok? Então vamos supor aí que você tem uma produtividade esperada de 31 a 40 toneladas, o indicado é 222 quilos de ureia. Então você vai dividir por 6 e você vai dividir pela quantidade de plantas que você tem por hectare. Como a gente já estava considerando anteriormente 667 plantas por hectare dividindo esse número aqui de 222 por 6 e dividindo por 667 eu chego aqui a 55 gramas por planta por aplicação. Então você vai fazer 6 aplicações de 55 gramas de ureia por planta, tá ok? Essa aqui é a adubação para nitrogênio de manutenção que você tem que fazer todos os anos. Para fósforo, é em dose única. Vocês sabem que o fósforo tem um problema com fixação, então não é interessante você estar parcelando ela em várias aplicações ao longo do ano. Então você faz uma dose única em outubro. Então o que é indicado para o fósforo? Aqui nós temos os níveis de fósforo no solo, muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto. E a partir deste nível você vai ter uma recomendação de adubação. Esse aqui levando em consideração, eu já coloquei, já simplifiquei aqui, coloquei o adubo fosfatato super fosfato triplo em quilos por hectare ano com a tua produtividade esperada. Vamos supor que os teores aqui do teu solo estejam médios de fósforo e você mantenha aquela faixa de produtividade esperada de 31 a 40 toneladas. Então você vai precisar de 219 quilos por hectare ano de super fosfato triplo, tá? Isso aqui dividido por 666 plantas vai dar 328 gramas por planta de super fosfato triplo em outubro, em uma única aplicação, você vai suprir aí as necessidades anuais de fósforo. Tá ok? Dúvidas? Deixem nos comentários, por favor, pessoal. E de potássio ela também tem que ser parcelada como nitrogênio, a mesma coisa de 6 a 8 aplicações ao longo do ano e ela pode ser disponibilizada então junto com o nitrogênio. E também tem os níveis aqui do potássio no solo, se está muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto. Também tem uma recomendação distinta. E eu coloquei aqui os níveis com base no cloreto de potássio, em quilos por hectare ano de cloreto de potássio. Então vamos supor lá que você mantenha a faixa de 31 a 40 toneladas de produtividade esperada com um potássio médio no teu solo. Então vai dar 366 quilos de cloreto de potássio por hectare ano, né? Isso daqui dividindo por 6 aplicações vai dar aproximadamente 61 quilos por hectare. Dividindo por 667 plantas que você tem na tua área vai dar 91,5 gramas por planta por aplicação de cloreto de potássio. Entenderam, pessoal? Foi meio corrido. A gente faz esses vídeos rapidamente, mas espero que vocês tenham entendido. E se vocês não entenderam, por favor, deixem um comentário aqui explicando. Mandem um e-mail, deixem um e-mail aqui embaixo, um e-mail se vocês quiserem o PDF aí dessa apresentação para vocês. E ela também vai estar disponível dentro da nossa plataforma, do nosso curso de avaliação de fertilidade do solo. Para quem quiser, já fica o convite. Está aqui no primeiro link da descrição. Não se esqueçam também de deixar um like, também de se inscrever no canal, compartilhar, que vai ser muito bom aí para a gente continuar com esse nosso projeto, para a gente trazer aí recomendações de adubação para mais culturas. Muito obrigado, até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.